que por exemplo uma pessoa diz a minha mente não para e eu não consigo deixar de formar juízo sobre os outros então a pessoa que está numa situação difícil que ela considera difícil porque quando ela vê ela está formando juízo sobre os outros e isso de formar juízo sobre os outros vocês sabem que isso é muito delicado porque quando você formou um juízo sobre uma pessoa você criou uma forma pensamento sobre aquela pessoa aquela forma pensamento vai atuar sobre a pessoa se for uma pessoa fraca vai atuar sobre aquela pessoa vai influir sobre aquela pessoa e você fica responsável por aquela influência então formar um juízo sobre uma pessoa é algo realmente delicado então esta pessoa está tentando olhar os outros impessoalmente olhar os outros como um mero espectador olhar os outros e aquilo que vem a gente considerar uma instrução para nós e não uma coisa que você está vendo no outro porque você pode ter uma impressão sobre o outro que seja uma projeção sua que não tenha nada que ver com o outro aquilo ou a sua forma de ver o outro te convence que o outro é assim nós não conhecemos ninguém para conhecer um indivíduo para saber o que é um indivíduo nós temos que ter a consciência monádica tem que ter a consciência monádica para saber o que é o espírito daquele indivíduo é ali que se conhece o indivíduo não é aqui fora na personalidade com o comportamento do indivíduo com a energia do indivíduo e essas coisas superficiais nas quais a gente se baseia para formar juízo sobre as coisas e as pessoas e nós temos que ter a consciência conteúdos vamos nos comentários nós temos que ter a consciência por ihi